Produtos físicos e digitais, quais são os melhores para se trabalhar? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais qual a diferença de estar trabalhando com produto físico ou digital. Muitos sabem que eu trabalho também com produtos físicos, eu importo e revendo produtos. Até mesmo vou fazer depois o vídeo de como eu consegui vender mais de R$2.000 apenas em 17 dias com o Mercado Livre. Caso você goste de revender produtos físicos, é só você visitar o meu outro canal de importação e revenda, que vou deixar aqui no link na descrição. O intuito desse vídeo não é mostrar qual que é melhor ou pior. Na verdade é mostrar a minha opinião e também qual a diferença entre eles. Assim você pode ver qual que seria mais interessante para você começar a trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é o que seria o programa de afiliados. O programa de afiliado é você revender um produto de terceiro. Você pode revender tanto produtos físicos ou produtos digitais. Nesse caso eu não vou falar agora como você pode estar revendendo produtos físicos, mesmo não estando em estoque e sendo afiliado deles. Eu vou fazer um outro vídeo relacionado a isso, tá ok? Futuramente. Mas nesse vídeo, na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre programas de afiliados, que seria você ganhar dinheiro revendendo produtos e ganhando comissões com isso. Então caso você se interesse em ser afiliado de produtos físicos, deixe o seu like aqui embaixo, assim eu vou saber que você gostou desse vídeo e assim futuramente eu posso fazer também um vídeo sobre isso. Então dependendo dos likes que deixar aqui, eu vou fazer um vídeo relacionado a produtos físicos, você sendo afiliado deles. Antes de falar um pouco mais sobre as diferenças entre eles, eu preciso explicar o que é um produto físico e um produto digital, um infoproduto. Bom, primeira coisa eu vou falar sobre o infoproduto, o produto digital. Seria um produto não palpável que você pode se afiliar em umas plataformas chamadas Hotmart, Monetize ou Eduz. Essas plataformas têm hospedado esses produtos digitais que não são palpáveis e você pode se afiliar a ele e pode estar divulgando e ganhando comissões em cima disso. Isso chama programa de afiliado, no qual você vende produto e ganha comissão em cima disso. Dentro desse programa de afiliado, você pode estar sendo tanto produtor ou sendo afiliado. Nesse caso eu vou fazer também um outro vídeo relacionado qual que é melhor ser, produtor ou afiliado de infoprodutos. Então reforçando, se você gostou desse tipo de assunto também, deixe o seu like que assim futuramente eu farei um vídeo. Agora sobre os produtos físicos. Bom, produto físico, todo mundo conhece, né? É por exemplo aqui, um celular, você tem um celular aqui, você vende o produto ou revende no caso nas plataformas, você pode importar produtos físicos ou você achar um fornecedor e está vendendo nas plataformas como, por exemplo, Mercado Livre, OLX, Americanas. Você pode estar revendendo esses produtos e ganhando dinheiro sobre isso. E é claro, você tem que ter um investimento em cima deles para que você possa comprar e revender eles também. Agora eu vou cair numa questão que muitas pessoas me perguntam constantemente e eu vou responder aqui nesse vídeo. Diogo, qual que é o que dá mais lucro? O produto digital ou o produto físico? Essa é uma questão muito interessante porque vai depender muito da pessoa que está trabalhando. Por exemplo, eu conheço diversas pessoas que gostam de estar trabalhando com produto físico e conheço também diversas pessoas que querem trabalhar com produto digital. Então, isso vai depender muito da pessoa. Então, levando a consideração da questão do lucro, também vai depender muito da pessoa que vai estar trabalhando. Depende da dedicação dela, depende da persistência dela e também depende do capital que ela vai querer investir em cima disso. Porque uma empresa séria, uma empresa que quer crescer, vai depender também do investimento dela. Eu conheço diversas pessoas que estão ficando milionárias com o mercado livre, vendas de produtos físicos e também conheço pessoas milionárias que estão vendendo produtos digitais. Então, na verdade, ambos são bons. Depende muito da pessoa que está aplicando no seu negócio online. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre os produtos físicos e os produtos digitais. Os prós e os contras de cada uma delas. Eu não deixei em ordem certinha, mas eu vou falar um comparativo entre eles, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela uma tabelinha, mas eu vou ler aqui no meu celular, tá? Bom, o produto físico seria o valor do frete, no qual você vai ter que pagar, ou o comprador vai ter que pagar o frete para poder estar enviando. No caso do produto digital, não tem o valor de frete. Você não tem que ficar mandando um produto lá e a pessoa tem que pagar o frete para receber. Na verdade, ela já recebe de uma forma digital. No caso, pode ser tanto no e-mail ou em uma plataforma que ela vai receber. Normalmente é no e-mail. Bom, agora o produto físico também, que assim, ele não dá uma certa liberdade geográfica. Salvo se deixar alguém administrando para você a sua empresa, né? Claro que daí depois você pode sair quando você quiser. O produto digital, ele permite uma liberdade geográfica, porque você pode, de certa forma, automatizar esse benefício no caso. Agora o produto físico também é muito mais fácil de vender. Atualmente, as pessoas têm essa facilidade de querer, por exemplo, comprar um produto físico do que um digital. Ela entende muito mais. No Brasil, ainda as pessoas estão acostumando a essa questão de estar comprando produtos digitais. No produto digital, como eu falei, é um pouco mais difícil de vender, porque é um mercado muito novo no Brasil, e assim você vai ter um pouco de dificuldade de vender ele. Não é impossível. Se você trabalhar de uma forma correta, você consegue, sim, vender produtos digitais muito bem, tá? Mas é um pouco mais difícil do que o produto físico. Agora o produto físico, que ele precisa da sua presença para você estar enviando, como eu falei, ali em cima, né? Que você tem que ir lá no correio, postar, ou às vezes precisar postar numa transportadora. A transportadora vai lá e faz a retirada no local, tá? E o produto digital, ela permite automatização. Você pode automatizar todas as suas vendas, você não precisa estar postando, você não precisa estar esperando para poder passar para a pessoa. Porque, na verdade, antigamente, você precisava estar enviando por e-mail para a pessoa, agora hoje não. Existem as plataformas Hotmart, Monetize Edu, que eles automatizam tudo para você a entrega do produto. No produto físico, eu coloquei aqui a margem de lucro menor. Claro, dependendo do produto. Existem produtos que você pode ganhar 100% de lucro, 200, 300, dependendo muito do produto. Mas, normalmente, a margem de lucro é um pouco menor pelo fato de que você tem um custo, né? Para investir no produto, para poder estar revendendo ele. Então, essa é uma das questões. A margem de lucro do produto digital, agora, normalmente, se você for afiliado, você ganha de 50% a 60%, a 70%, dependendo muito do produto, tá? Vai depender do produtor. Mas, se você for um produtor, também, você vai ter lucros de 100%, dependendo muito, 200, 300, depende muito do que você vai estar passando de valor para a pessoa. Você vai fazer apenas uma vez o produto, né? Claro, você vai fazer a manutenção dele, vai estar atualizando o seu produto digital, mas, normalmente, você vai ter um lucro muito grande, também. E, também, você não precisa estar investindo no custo dele, que, no caso, você compra, digamos aqui, um mouse. Você vai ter o valor de 50 reais para você estar comprando ele e para estar revendendo. Quando você faz um produto digital, você faz apenas uma vez, e, depois, você pode ir vendendo ele, conforme a escala do seu negócio. Agora, o produto físico, também, depende da regularização da exportação. Ou seja, se você quiser vender para fora, né? Você tem que exportar o produto, você vai ter que regularizar, né? Tem toda uma burocracia para você estar exportando o produto. E, também, é um pouco mais difícil, porque vai ter os custos, também, né? Para você estar exportando e tudo mais. No caso dos produtos digitais, você não tem fronteira. Você pode, por exemplo, vender no Japão, pode vender na África, na Suécia. No caso do meu caso, eu estou falando do meu caso, tá? Porque eu já vendi para pessoas do Japão, da Suécia, da Suíça, da Europa, em geral. E, também, na África, eu acabei vendendo para as pessoas. Então, é muito fácil você vender os produtos digitais, porque não tem fronteira para você estar fazendo toda essa burocratização de exportação. Agora, o produto físico, é que você vai precisar de estoque, tá? Se você queira trabalhar com produto físico, você vai ter que estocar. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu trabalho, também, com produto físico. Eu trabalho com estoque, eu estoco alguns produtos aí, e revendo no mercado livre. É muito bom ter um lucro alto, também. Só que tem a certa limitação de que você, se você começar a vender muito, muito produto mesmo, você vai ter que precisar de um lugar para você estocar o produto. No caso do produto digital, você não precisa de estoque. Você apenas precisa criar um produto digital, e, assim, você postar numa plataforma, como eu falei aqui, Hotmart, Monetize e Eduz, que é uma das principais que eu falo aqui, que é as mais conhecidas. E, assim, você pode estar revendendo ele lá na plataforma, e, assim, você não precisa estar tendo estoque dele. Você posta apenas uma vez, você pode acabar automatizando e vendendo constantemente ele. Então, essa aqui é uma grande vantagem. Outra coisa também é que necessita de capital de investimento, que é o produto físico. Por exemplo, aqui, esse mouse. Por exemplo, se custou R$50, e eu queira vender 100 mouses aqui no Brasil, então, eu vou ter que fazer 50 vezes 100, que vai ser, no caso, uns R$5.000, mais ou menos, para você estar investindo de custo no seu negócio, para você ter um lucro futuramente. Então, você vai ter um certo investimento, que é o capital inicial ou capital de giro no seu negócio. Outra coisa do produto digital é que você vai ter, claro, a sua estrutura toda montada, isso também tem um custo. Quando eu falo custo, pessoal, não é somente o dinheiro, tá? Mas sim o seu tempo, a sua dedicação. Então, quando eu falo em investimento, é o capital também, o dinheiro em si, mas também o seu tempo investido. Digamos aqui, o meu tempo investido em construir toda a estrutura online, daqui do produto digital, mas também eu tenho o meu e-mail marketing, que, normalmente, eu pago em torno de R$150, mais ou menos, por mês, tá? E também vai depender muito, se você tem outras ferramentas que você utiliza, sei lá, vamos dizer que tem um editor aí de imagens, que você pagou, ou um editor de vídeo também, que você pagou, isso também é um custo do seu negócio, que você também vai ter que deixar aqui. Tanto também, na questão da impressão da etiqueta, tem o mercado livre aí, que eu imprimo as etiquetas também, que é um custo, que tem o papel sulfite, a impressora que eu gastei, também tem a tinta da impressora, então, tudo isso abrange os custos, tá? Então, tem o produto físico, que é as questões de você, tá colocando essa questão da etiqueta, né, do papel sulfite, e a questão do produto digital, é que tem também a sua estrutura online, no qual você paga, é, uma empresa, né, terceirizada aí, os serviços dela, pra você tá utilizando. Essa daqui foi algumas dicas, uma tabelinha que eu mandei pra vocês aí, pra que vocês possam saber, qual que é uma diferença entre elas, do produto físico e o produto digital. Então, concluindo, não existe essa questão de qual que é o melhor, qual que é o pior, vai depender muito da questão do que você gosta, na verdade, tá? E a questão do lucro também, vai depender muito do que que você pode vender. Por exemplo, eu conheço pessoas que vendem milhares de produtos físicos, que tem muito mais lucro do que uma pessoa que trabalha com produto digital. Então, vai depender muito da sua força de vontade, e você querer trabalhar com qual tipo de produto também. E também vai depender qual é a sua disposição de fazer o seu negócio crescer. Mas normalmente eu falo pras pessoas que também o que faz a diferença é o marketing, ou seja, qual é a forma que você divulga o seu produto. Então, eu falei muito aqui sobre ser afiliado de produtos físicos ou digitais. Se você se interessou nesse caso, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, assim você vai saber como você pode estar trabalhando com produtos físicos e digitais, sendo afiliados dele. Mas caso você também se interessou de estar revendendo produtos físicos, como eu também vendo, eu vou deixar aqui o link na descrição de um outro canal, que eu falo sobre isso de importação e revenda no Mercado Livre. Mas também, se você viu no começo do vídeo, como eu fiz mais de R$2.000,00 revendendo no Mercado Livre produtos físicos, em menos de 17 dias, eu vou deixar aqui um link na descrição, abaixo do canal de importação e revenda, assim você vai saber mais como eu fiz isso. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa o seu like aqui embaixo, para eu saber que você gostou desse vídeo. Se você gosta de assuntos relacionados a negócios online, empreendedorismo e marketing digital, já também se inscreva no canal, para você estar recebendo as notificações. Lembrando, chico sininho cinza ao lado, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri